Oi gente, tudo bem? O papo hoje é sobre cabelo e mais especificamente cabelo louco. Vocês me pedem muito que eu fale quais os matizadores que eu estou usando. Sempre tem comentário aqui pedindo que eu fale o que eu estou usando para deixar o cabelo dessa cor, quais são os meus produtinhos. Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são os matizadores que eu estou usando no momento e o meu preferido de todos e explicar um pouquinho sobre matização, sobre ter um cabelo platinado. Cabelos coloridos dão muito trabalho para manter a cor, não é verdade? Mas cabelo descolorido também dá muito trabalho para manter a cor. Porque é um cabelo que ele é muito, muito quimicamente transformado. Então, por exemplo, o meu cabelo ele oxida. Oxidar é mais ou menos mudar a cor, é ficar com um tom de amarelo meio queimado, meio esquisito. Ele acontece isso com a água do chuveiro, com o sol, com o vento, dependendo de algum produto que eu use e até por causa da chapinha e do secador. Basicamente tudo altera a cor do meu cabelo e aí eu preciso manter um cuidado constante da cor dele para que ele fique assim, bem clarinho e eu gosto com esse fundo frio, mais acinzentado. Meu cabelo demorou muito tempo, muito tempo para chegar nesse tom. Então, como é que eu cuido do meu cabelo? Eu, todas as lavagens praticamente, eu faço alguma etapa do cronograma capilar, tá? Ou eu hidrato, ou eu nutro, ou eu reparo. Isso é oficial, já fazem uns três anos. Mas eu revezo também produtos matizadores, que são produtos que têm uma base roxa que consegue quebrar o amarelado do cabelo, tá? Então eu uso aí alguns shampoos, condicionadores e no momento de máscara matizante eu estou usando uma só, que é a minha favorita, que eu vou mostrar no final. Agora eu quero mostrar shampoos e condicionadores, duplinhas em geral, só tem dois aqui que eu estou usando no momento só o shampoo, que são muito bons, porque assim, no dia a dia eu mantenho meu cabelo usando shampoo e condicionador roxo. Quando eu preciso, assim, deixar o pigmento mais forte, meu cabelo mais matizado, aí eu uso a máscara favorita, tá? Vou começar aqui com uma duplinha, com uma linha que é bem legal e que você encontra na farmácia que é essa aqui, a linha Blonde Bioreflex, da Bioestratos. Ela promete luminosidade natural e tem extrato antioxidante de noni, aminoácidos de cereais. Pode ser usado por cabelo loiro, grisalho, descolorido ou com mecha, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho essa linha completa. Shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear. E é muito boa. O shampoo, ele é bem roxão, já o condicionador geralmente é assim, tá? Geralmente o shampoo é mais escuro e o condicionador é mais claro. É uma linha bacana porque matiza super bem o cabelo e já dá uma hidratada. Então, é uma opção barata, fácil acesso, né? Porque tem perfumaria e que é muito boa. Outra dupla que é mais difícil de encontrar, mas já encontrei em algumas perfumarias, é o shampoo e o condicionador dessa marca, que chama Leeds Care. E eles são a base de proteína do trigo, extrato de açaí, acerola e uva. Então, o que que acontece? Até tá dizendo aqui que o pH é 5,5. Então, ele dá uma abridinha nas cutículas e o condicionador é bem potente. Então, vem, matiza o cabelo e faz aquela super hidratação. Nesse caso aqui dessa marca, é maravilhosa. E eles matizam com alta potência, tá? Se você perder a mão, pode até chumbar o cabelo. No caso, o shampoo e o condicionador são bem pigmentados, bem escuros. Então, pra quem gosta de matizações mais fortes, que quer o cabelo com efeito mais claro, ou acha que o cabelo oxida muito, então, se joga nessa marca que é muito boa. Tem uma marca gringa que eu gosto bastante, que é a Vela. Essa aqui é a linha Color Recharge Cool Blonde. Então, é uma linha bem bacana, porque o shampoo, ele lava assim, sem ressecar o cabelo, sabe? Daquele jeitinho de salão. Matiza bem o cabelo, sem deixar chumbado nada disso. O condicionador já é mais levinho, ele tem assim, um tom mais lilás, sabe? É mais cara, mas é uma linha profissional. E, ó, sem dúvida, vale a pena. Essa marca aqui é muito legal, é Yellow. Ela é da família da marca Alphaparf, que muita gente conhece, porque tem produtos de excelente qualidade. E essa linha Yellow Desamarelador, gente, é uma das melhores. Consigo manter o cabelo perfeito, a cor perfeita e cuidada, só usando esses dois. Porque o condicionador, na verdade, é uma máscara. Então, ele tem aquela potência de matizar e de deixar o cabelo super hidratado. Cada um desses itens custa, em média, 40, 50 reais. Mas vou dizer pra vocês, se você quer um produto certeiro, certeiro, assim, um conjuntinho maravilhoso, vai nesse daqui. Produtos profissionais fazem a diferença? Sim, fazem. Eu, particularmente, meu cabelo é meio chatinho, eu já disse isso pra vocês, então eu sinto quando eu uso produtos profissionais. Eu acho que finaliza diferente no meu cabelo. E um dos shampoos que são maravilhosos dessa vida, aliás, todo mundo que tem o cabelo colorido, que usa produtos da Keune, se apaixona. Porque eles têm um cuidado pra cabelos, assim, o pigmento que eles usam, tanto em colorações, quanto em shampoos também, como no caso desse Silver Reflex, são pigmentos fortes, pesados, e que fazem a cor ficar muito bonita. E esse shampoo aqui, gente, é quase um tonalizante. Ele é muito bom. E deixa eu falar como é que eu uso shampoo. Eu não pego shampoo e simplesmente coloco na mão, ensabolo no cabelo e deixo lá. Não. Eu aplico o shampoo roxo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegando ele em quantidades boas e aplicando mechas a mechas, mechas maiores. Sim, eu uso mais ou menos como se fosse uma máscara. Por quê? O shampoo roxo, ele precisa de uma pausa no seu cabelo pra fazer efeito. Então ele precisa ser aplicado em uma quantidade um pouquinho maior pra que o pigmento possa grudar no fio, sabe? Fazer o efeito bonito, de matizar mesmo. Se você acaba usando pouco produto e saboando, fazendo aquela espuma gostosa, mas fazendo muita espuma, o que que acontece? Não tem pigmento suficiente pra quebrar o amarelado do cabelo. Então eu acabo usando mais shampoo aí, além da conta normal, sabe? Eu uso bastante shampoo roxo. Então quando ele é mais concentrado, quando ele é mais forte, você acaba usando menos quantidade e fazendo mais efeito. Então é o que acontece com esse daqui e daqui. Então é uma linha que eu tenho usado ultimamente e gostado muito. É a marca Nasca, é o shampoo e condicionador SOS Colors Desamarelador. Neste caso, o shampoo resseca bastante o cabelo, mas o condicionador é bem gostoso de usar, tá? O condicionador é um tom assim mais azulzinho claro, já o shampoo é bem escuro. Ah, mas são marcas mais acessíveis, sabe? Então pro dia a dia, não dá pra ficar usando produtos importados, caros, não é verdade? E eu opto então por revezar com produtos mais em conta. E este daqui, ó, são dois que eu tô usando e gostando bastante. Por último, das linhas de perfumaria, que também são baratas e muito boas, Aquaflora. Tem essa linha Matizador Antioxidante. No caso, eu estou só com o shampoo aqui, que dessa linha é o que mais me satisfaz. Só ele já dá conta de matizar meu cabelo. Além de muito cheiroso, ele tem a cor bem pigmentada também, matiza que é uma beleza. Preciso contar pra vocês o que é o meu favorito da vida, que é o Le Charmes, o Intense Color. A minha cor é o Silver, da Tampa Prata. É essa máscara a responsável por deixar o meu cabelo nesse tom. Eu já usei muitas máscaras, muitos produtos roxos. Sempre eu perco a mão. De vez em quando eu apareço com o cabelo aqui mais cinza, é porque eu perdi a mão. Porque essa máscara, ela age muito rapidamente no meu cabelo. Um a dois minutos. Mas ela tem uma coisa que é muito boa. Ela não chumba, como a maioria dos produtos, máscaras de outras marcas, chumbam, sabe? Que deixa o cabelo verde, azul. Não. Ela vai deixando o cabelo cinza, 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 mas não deixa verde. Já passei tanto perrengue, minha filha, deixando o cabelo chumbar, deixando o cabelo verde, depois tendo que lavar várias vezes. E o legal é que não acontece isso com essa máscara. Eu já indiquei pra várias amigas, todas que compraram. Olha, amaram. É um produto excelente. Sim, no dia a dia, eu uso os shampoos e condicionadores que eu mostrei pra vocês e vou revezando. Quando chega no sábado, que é aquele dia da gente cuidar do cabelo, dar um trato a mais. Depois eu uso esse matizador aqui pra finalizar, pra ficar com o cabelo bonitão, ó, como eu usei hoje, sabe? Então aí ele deixa o cabelo frio e acinzentado do jeito que eu gosto. Ó, este é o efeito dele, tá vendo? Eu deixei uns 2, 3 minutinhos. Geralmente produtos assim não fixam no cabelo porque eles não são tonalizantes, tá? Eles só colocam o pigmento. Como eles não penetram no fio, então na próxima lavagem já vai saindo. Pra mim, ele dura aí umas duas lavagens. Toda vez que eu matizo com ele, me perguntam o que que você tá usando no cabelo. É este produto aqui. Como dizem por aí, uma vez loira, pra sempre loira. Ou você não envelhece, você fica loira. Acho que tem razão. Principalmente eu que tenho mechas William Bonner aqui na minha frente. É bem aqui, ó. Em toda frente eu tenho uma mecha aqui, outra mecha aqui. Então a tendência é ficar cada vez mais loira. Então eu tô sempre testando coisas novas e novidades. Por isso, eu posso voltar aqui outras vezes pra mostrar o que que eu ando usando, contar pra vocês. E assim a gente bate aquele papo gostoso. E é o que a gente vai fazer agora. Se você tiver alguma dúvida, me deixa saber aqui nos comentários. Que eu vou ler e vou responder, tá bom? Todo vídeo. Gostou do assunto cabelo? Então, ó. Deixa que ele já é cheio de amor. Aproveita também, se você não é inscrita, esse é o momento de você se inscrever aqui no canal. Já volto já, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!